Olá, amiguinhos! Hoje vou mostrar para vocês a fábrica de slime. Olha só como ela é incrível! Primeiro, você precisa escolher o potinho. Já escolhi o verde. Escolha a cor da sua slime com a tesoura sem ponta. Corte o saquinho. Agora é só colocar no copinho. Despeje todo o saquinho. Agora pode adicionar glitter. Vou colocar um pouquinho de prata e os acessórios. Pegue com bastante cuidado com a pazinha. Eu escolhi colocar o coraçãozinho rosa. Acho que vai ficar lindo! Adicione água até a marquinha do pote. Desse jeito. Pronto! Agora é só tampar e começar a mexer. Olha só! É muito fácil! Mexe mais um pouquinho. Olha só! A minha já está ótima! Vou pegar a pazinha para ver a textura. Está perfeita! Já posso tirar do pote. Ficou incrível! Glitter prata com os corações. Agora vou adicionar a surpresa do unicórnio amarelo. Agora é só misturar para esconder a sua surpresa. E pronto! Ela ficou linda! Guarde no potinho que escolheu. E agora é só tampar. Ah! Já estava me esquecendo! Temos uma parte muito importante. Podemos customizar com os adesivos. Vou colar esse bem aqui. Olha só! Ficou linda! Agora que já aprendemos, vamos fazer mais uma. Vou fazer a minha outra slime rosa. Colocar o glitter dourado. E adicionar estrelinhas pratas. Agora é só colocar a água. E mexer. Vamos lá! Deixa a slime bem homogênea. Acho que a minha ficou pronta. Tire o excesso com a pazinha. E olha só! Já está incrível! Fiz a minha slime rosa metálica. Olha como ficou linda! E vou adicionar o gatinho roxo. Esconde bem a surpresa. E agora é só guardar no potinho. Mais uma slime feita! Vou tampar. E claro, colar os adesivos. Ficou linda! Olha só! Já tenho duas slimes incríveis! E únicas! Espero que vocês tenham gostado. Diga nos comentários qual slime vocês querem fazer com a fábrica de slime. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza E Legendas por Querida Criança de Souza